O Manchester United venceu o Wolverhampton nesta segunda-feira no Old Trafford, em jogo da primeira rodada da Premier League. O único gol da partida saiu aos 30 minutos do segundo tempo, com o zagueiro Varane aproveitando o cruzamento de Vambissaka e marcando de cabeça. Com a vitória, o Manchester United larga bem na edição 2023-2024 do Campeonato Inglês e chega aos três pontos, igualando Newcastle, Brighton, Manchester City, Arsenal, Crystal Palace e Fulham, que também venceram na rodada.